Daniel 1.8 Amém. Gente, o que vocês entenderam desse texto? Daniel não quis contaminar com os banquete do rei. Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. Quer dizer isso para o irmão que está aí do seu lado? Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. Amém? Ficou marcado? Você vai lembrar disso? Ou a hora que você for para casa hoje você vai esquecer? Você vai lembrar? Sim ou não? Amém. Guarda aí, irmão. Guarda isso no teu coração. Glória a Deus. Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. Gente, isso serve de exemplo para nós? Sim ou não? Sim. Sim. Então o que nós temos que fazer? Não se contaminar com as coisas do mundo. Glória a Deus. Agora, isso é uma decisão. Só que ela não pode ser uma decisão capenga. Tem que ser uma decisão firme. Uma decisão firme. Glória a Deus. Amém? Irmão, sabe quando você vai parar de se contaminar com as coisas do mundo? Quando você decidir. É, meu amigo lá. Agora, sabe qual que é o problema, gente? Olha só. Pessoal, o problema é quando a gente dá uma esfregadinha com o mundo e depois dá uma esfregadinha com Deus. Dá uma esfregadinha com o pecado, depois vai lá e dá uma esfregadinha com o Espírito Santo. Essa vida dupla. Parece esquizofrenia espiritual, né? Bipolar. Por que que muitas vezes parece que a gente é a igreja do domingo, mas não é a igreja da segunda? Porque falta uma decisão firme no nosso coração. Se nós já fomos regenerados pelo novo nascimento, através do arrependimento, do batismo e de receber o Espírito Santo, então o que está faltando é decisão firme dentro do coração. Agora, se você não nasceu de novo ainda, você não se arrependeu, você não foi batizado, não recebeu o Espírito Santo, aí você primeiro precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo para você poder entrar dentro do reino de Deus. Senão, nem entrar você entrou, você só está aí sentado no banco no domingo à noite, no culto. Porque ir no culto domingo à noite não é nenhuma garantia que você entrou dentro do reino de Deus. É verdade. O que garante a sua entrada dentro do reino de Deus foi o que Jesus disse lá para Nicodemus em João 3. Nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar dentro do reino de Deus. E reino de Deus, irmão, não é o céu lá na eternidade, quando Jesus voltar e acabar o mundo. Não, 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 não. Reino de Deus é agora. Você entra agora. E para você entrar dentro do reino de Deus, você tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Sabe quando você vai se arrepender e ser batizado? Quando você decidir. Aí depois que você decidiu se arrepender, decidiu ser batizado, recebeu o Espírito Santo para morar dentro de você, aí você entrou dentro do caminho do reino de Deus. Aí dentro do caminho do reino de Deus, você tem que tomar essa decisão aqui de Daniel. Resolveu o Daniel firmemente não se contaminar com as coisas do mundo. Aí a gente tem uma vida só. A vida que eu sou aqui no culto, a pessoa que eu sou aqui no culto, eu sou a hora que eu estou no meu quarto sozinho de madrugada. A vida que eu sou aqui no culto, a pessoa que eu sou aqui no culto, é a mesma pessoa que eu sou quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, quando eu estou na rua, aonde quer que for. É uma vida só, irmão, não tem vida dupla. Aleluia. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. E eu gosto muito daquele texto de Atos capítulo 2, que fala que a igreja caía na simpatia de todo o povo da cidade de Jerusalém. E agora, cair na simpatia de todo o povo da cidade de Jerusalém, não significa que a igreja fazia manobras políticas para o povo gostar dela, não. Essa palavra, cair na simpatia, ela vem do grego káris, que significa exercer santa influência. Então, o que está dizendo é o seguinte, a igreja que estava ali na cidade de Jerusalém, exercia santa influência sobre os habitantes da cidade. Você entende? Então, nós, se nós somos igreja, nós temos, é nossa responsabilidade exercer uma santa influência sobre os habitantes da cidade de Borebi. Aleluia. Mas, irmão, como, me fala pra mim, como que nós vamos exercer uma santa influência sobre os habitantes de Borebi, se a gente fala palavrão, mente, fura fila, baixa vídeo e filme pirata da internet, dirige sem habilitação, consome pornografia, faz sexo antes do casamento, trai a esposa, não paga as dívidas, diz pra mim, como que com essa vida toda esquisita, a gente vai exercer santa influência sobre os habitantes de Borebi, irmão? Eles vão olhar pra nós e vão falar assim, você é igual eu. A única diferença é que você vai no culto lá no domingo à noite e fala aleluia. Então, irmão, cadê? Cadê a decisão firme nossa? Daniel resolveu firmemente, mas e a gente? Cadê a nossa decisão, irmão? Nós precisamos passar pelo novo nascimento, nos arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. E depois disso, resolver firmemente não se contaminar com as coisas do mundo. Amém, irmão? Amém! Segundo Daniel tinha amigos Texto, Daniel capítulo 2, versículo 17 Outra pessoa, sem ser ela, agora uma outra pessoa, quem pode ler em voz alta aí pra gente, por favor? Então, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Então, olha só, a Bíblia diz que Daniel foi lá contar o caso que estava acontecendo lá na Babilônia para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Gente, essa palavra companheiros, ela vem do hebraico, que significa amigos. Então, essa palavra aqui, companheiro, ela significa amigo. Não é companheiro sentimental, não, viu? É amigo. É amigo. Não é amigo. Então, essa palavra aqui, companheiro, ela significa amigo. Gente, Daniel tinha três amigos que também tinham decidido não se contaminar com as coisas do mundo. Gente, nós, como igreja, precisamos fazer amigos aqui, ó, entre nós. Nós precisamos ter amigos aqui, Lucas. Nossos amigos não podem estar lá fora, tem que estar aqui. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque você é a média das cinco pessoas mais próximas de você. Se os seus cinco melhores amigos, fala palavrão, mente, peca, e não sei o quê, e não sei o quê, e tá tudo no mundão lá, eles vão puxar você pra baixo, irmão. Não é você que vai puxar eles pra cima. Porque você é a média das cinco pessoas mais próximas que você tem. Então, nós precisamos selecionar os nossos amigos. Amigo, irmão, é só se for discípulo de Jesus, só se for aquele que passou pelo novo nascimento e também decidiu não se contaminar com as coisas do mundo. Isso é amigo. Lá fora é conhecido, colega. Amigo? Nós precisamos aprender a fazer amigo, ó, no meio dos irmãos. É verdade, Jesus. Nós precisamos disso. Muitos saem do vínculo, do convívio da igreja e voltam pro mundão, Lucas. Sabe por quê? Porque não fizeram amigos aqui, ó. Aqui, no meio do culto, se sentem solitários. Sabe o que eles fazem? Vai embora pro mundão. Aí a gente fala que ele é rebelde. Em João, capítulo 5, tem uma história que eu considero a mais triste da Bíblia, irmão. Em João, capítulo 5, diz que Jesus chegou em um tanque chamado Betesda. E nesse tanque chamado Betesda, tinha um paralítico há 38 anos ali. Por que ele estava ali nesse tanque chamado Betesda? Porque um anjo descia e movia as águas de tempo em tempo. E quem fosse colocado nessas águas em primeiro lugar era curado. Então tinha uma multidão de enfermo ali. Você está comigo ou não? Amém. E aí o que aconteceu? Jesus chegou naquele lugar. Quando Jesus chegou naquele lugar e viu aquele homem, fazia 38 anos, paralítico ali. Jesus perguntou pra ele, você quer ser curado? E o paralítico falou assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando o anjo desce e move as águas pra eu ser curado. Olha a frase que ele disse. Eu não tenho ninguém. Sabe o que significa Betesda, irmão? Sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. Betesda significa casa de misericórdia. Irmão, fala pra mim, o que que é a casa de misericórdia? O que que é a casa de misericórdia hoje, irmão? A igreja. Gente, nós estamos lendo a Bíblia, nós somos crentes. Quando a Bíblia fala da casa de misericórdia, é a igreja, irmão. Presta atenção, então quer dizer que esse homem estava na casa de misericórdia há 38 anos e não tinha nenhum amigo. Gente, isso não pode acontecer aqui entre nós. Não pode ter uma pessoa aqui que não tenha amigos entre nós. Não pode, isso não pode acontecer. Irmão, vocês estão entendendo a seriedade disso? Nós precisamos fazer amigos aqui. Sabe por quê? Porque igreja não é prédio. Igrejas são pessoas. E a Bíblia fala que essas pessoas são a família de Deus. Nós precisamos ser irmãos uns dos outros. Família. Família de Deus. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Porque nós somos a família dele, a família de Deus. Agora, como que no meio da família de Deus, alguém pode estar sentado aí e se sentindo solitário? Eu não tenho ninguém. Como pode isso, irmão? Não pode. Agora, quem é responsável disso? O pastor? Não, nós somos. Todos nós somos. Todos nós somos. Então, olha só. Isso que eu estou falando aqui não é para você se fazer de vítima. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me liga, ninguém manda mensagem para mim no WhatsApp, ninguém chama para eu tomar café. Não é para você se fazer de vítima, irmão. É para você tomar iniciativa e observar se tem alguém aqui que não tem amigo. Aí você chama ele para tomar um café. Você vai lá, anota o dia da data de aniversário dele, compra um presentinho e vai lá na casa dele, dá esse presente de aniversário para ele. Porque aqui no nosso meio não pode ter solitários. Irmão, você entende? Nós não viemos aqui no culto para buscar a vitória e o milagre. Nós estamos aqui para ser família de Deus e cooperar a vida uns dos outros. Amém, irmão? Amém! Então, olha só. Daniel tinha três amigos. E você, aqui, quantos tem? Outros. Ah, nós precisamos ser amigos uns dos outros. Agora, essa amizade não pode se resumir somente no domingo à noite. É, Deus. Hã? Na quinta-feira tem culto também. Na quinta-feira tem culto também. Então, não pode se resumir na quinta e no domingo, então. Tem que vir. Hã? Tem que vir. Mas e se ao invés de a gente ficar esperando eles virem, e se a gente for lá na quarta-noite na casa deles? Não pode. Está vendo só? A gente fica esperando que os outros venham, mas a gente não vai lá no dia que não tem culto para ser amigo. É verdade. É verdade. É verdade. Sabe por que muitos não vêm? Porque eles estão precisando de um ombro amigo para chorar. Alguém para orar. Mas no individual, no pessoal, nós precisamos viver como a Bíblia diz para a gente viver. Só que, irmão, a tua fé, ela começa quando o culto termina. Isso é Bíblia. O avivamento, ele começa quando o culto hoje terminar, senão é animamento. É. Você entende? A tua fé, ela começa quando o culto hoje à noite terminar. É verdade. Senão a gente vai ser a igreja do domingo, a igreja da quinta, mas não é a igreja da segunda, da terça, da quarta, da sexta e do sábado. Então está fechado aqui o prédio, então a gente não é a igreja? É isso? Aonde que está isso na Bíblia? Com quem vocês aprenderam um trem desse? Irmão, por favor, por favor, igreja é família de Deus. Nós não dependemos do culto para ser igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, então você é o templo dele. Quando terminar, fechar essa porta aqui e a gente ir embora, o Espírito Santo vai embora dentro de você. E amanhã ele vai estar lá dentro de você também. Então, irmão, olha só, nós precisamos fazer amigos, nós precisamos ser irmãos, nós precisamos ter mais relacionamento, mais comunhão. extra-culto. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, além do culto de quinta e de domingo. Glória a Deus. Márcio, o que você sugere? Anota a data de aniversário dos irmãos, aí o dia do aniversário, compra um presentinho, vai lá na casa dele. Chama ele para almoçar na sua casa de domingo à tarde, aí vocês passam a tarde junto, depois da noite vocês vêm para o culto. Entende? Precisa ter esse relacionamento. Precisa ter, irmão. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Vamos para o terceiro e último aqui. Vamos para o terceiro e último. Daniel orava três vezes por dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quem pode ler esse texto para nós em voz alta? Por favor. Sem ser a irmã, aqui o irmão que já leu já, agora é outro. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graça diante do seu Deus. Amém. Amém. Até aqui. Obrigado, irmão. Gente, esse texto aí diz que Daniel orava quantas vezes por dia? Três. Três vezes por dia. Isso fala do quê, irmão? Fala de uma vida consagrada ao Senhor. Fala de uma consagração pessoal. Irmão, se ele orava três vezes por dia, não era só no culto de quinta e no culto de domingo que ele orava. Porque era três vezes por dia. Aleluia. Isso fala de uma consagração pessoal. E aí tem muita gente que fala assim pra mim, Márcio, por que que depois que eu passei pelo novo nascimento, depois que eu me arrependi, fui batizado e recebi o Espírito Santo, por que que começou uma tribulação na minha vida que eu nunca tive antes? Porque agora, irmão, você tá tendo uma guerra que você nunca teve antes. A guerra da carne contra o Espírito. E do Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A Bíblia fala em Gálatas 5, 17, que o Espírito Santo, que tá aí dentro de você, luta contra a tua carne, que também tá aí dentro de você. Então fica um conflito, fica uma luta, fica uma guerra dentro de você, do Espírito e da carne, um contra o outro, fica lutando. Essa briga, essa guerra, essa luta, você nunca teve antes. Porque antes da gente passar pelo novo nascimento, a gente era escravo do pecado. A carne vencia todas. O Espírito Santo não tinha nem entrado em campo ainda, não tinha nem entrado ainda no ringue, no campo de batalha, pra lutar contra a carne. A carne vencia todas. Só que aí a gente se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo começou a morar dentro de você, Lucas. Agora começou uma guerra aí dentro. O Espírito brigando contra a tua carne e a tua carne brigando contra o Espírito. É, Deus ligou a hora. Agora, olha só, presta atenção, irmão, guarda isso no teu coração. A tua carne vive de sentimentos, o Espírito vive de convicções. São dois leões, qual você alimentar vai ganhar. O Espírito Santo que está dentro de você, ele se alimenta de convicções. Agora, a tua carne, ela se alimenta de sentimentos. São dois leões, qual você alimentar vai ganhar. Ah, Márcio, eu não consigo vencer o pecado. É porque você está alimentando o leão errado, irmão. Por isso você não consegue vencer o pecado. Porque se você alimentar o leão certo, você vai vencer o pecado, vai conseguir viver em santidade. Então, o que a gente tem que fazer, Lucas? Cortar o alimento do leão errado e alimentar o leão correto. Corta aquilo que alimenta a tua carne. Corta o que alimenta a tua carne. E alimenta o teu Espírito. Agora, o Espírito Santo que está dentro de você, ele se alimenta de uma comida chamada convicções. E se você alimentar esse leão e ele ficar forte, ele vence a carne. Márcio, como é que eu faço para alimentar o Espírito de convicções? Eu te dou cinco maneiras bem práticas para você alimentar o Espírito Santo de convicções. Primeiro, leia a Bíblia. Quando você medita nas Escrituras, você alimenta as tuas convicções. Segundo, o que Daniel fazia aqui, ele orava três vezes por dia. Quando você ora, você está alimentando as tuas convicções. Terceiro, jejum. Faz quanto tempo que você não jejua? Está vendo só? E depois que quer vencer o pecado, como? Não tem fórmula mágica, irmão. Se você praticar essas coisas, a mudança vai acontecer. A transformação vai acontecer. Vai ter que praticar. Palavra, leitura da palavra, oração, jejum. O que mais? Louvor e adoração. Quando você canta a música de Deus, para você adorar a Deus. Para você orar em línguas. Você fortalece as suas convicções. Quinto, comunhão com os irmãos. Quando a gente tem comunhão com os irmãos, a gente alimenta as convicções uns dos outros. Você entende? Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igreja são pessoas que nasceram de novo, que estão vinculadas umas às outras para fortalecer a convicção uns dos outros. Mas é assim, irmão. Para você praticar essas cinco coisas que você deveria estar anotando, tem que ser intencional. Ninguém se santifica por acidente. Então, irmão, para você fortalecer as suas convicções, você precisa ler a Bíblia, meditar nas Escrituras. Faz um plano, pega um plano de leitura bíblica. Nós somos desafiados a ler a Bíblia inteira durante o ano. Três capítulos por dia. Se você começa 1º de janeiro, você lê Gênesis de 1 a 3. Aí no dia 2 de janeiro, você lê Gênesis de 4 a 6. Quando você tiver no último dia de dezembro, você terminou a Bíblia. Se você tiver 31 de dezembro, você está no 22 de Apocalipse. Nesse plano, eu li 14 vezes a Bíblia inteira, de capa a capa. Mas só que é planejado, entende? Ninguém lê sem querer. Tem que planejar. Eu planejo ler e leio de propósito. E aí a gente fortalece as nossas convicções. E vence o leão chamado carne, que é inclinado para o pecado. Mas, Márcio, eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto de orar. Eu não sinto de jejuar. Eu não sinto de ir no culto. O nome disso é auto-sabotagem. Mas, Márcio, se eu jejuar, se eu ir na reunião, se eu ler a Bíblia, se eu orar sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão, você está confundindo as coisas. Isso não é hipocrisia. O nome disso é senso de responsabilidade. Irmão, nós não decidimos a nossa vida com base nos nossos sentimentos. Nós decidimos a nossa vida com base nas nossas convicções. Tinha uma época, eu estou de tempo integral no ministério hoje, mas tinha uma época que eu trabalhava em Bauru, numa empresa de tecnologia. Eu sou formado em tecnologia e depois eu fiz pós-graduação em redes. E eu tinha uma época que eu trabalhava numa empresa de tecnologia para terminar aqui. Em Bauru. E eu tinha que acordar às seis horas da manhã, todo dia, para pegar o ônibus às sete e para entrar às oito lá no serviço. Todo dia. Agora, olha bem para a minha cara aqui, irmão. Você acha que eu sentia de acordar todo dia às seis horas da manhã? Eu não, irmão. Eu sentia de ficar dormindo até meio dia. É isso que eu sentia. Mas eu nunca perdi um dia sequer de trabalho por causa desse sentimento chamado preguiça. Nunca perdi. Ah, Márcio, então você é hipócrita porque você ia trabalhar sem sentir. Não, irmão. Você está confundindo as coisas. Isso não é hipocrisia. Isso é senso de responsabilidade. Agora, por que que nós somos extremamente responsáveis com a nossa vida profissional e nós somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual? É verdade, Jesus. Porque sentindo ou não sentindo, a gente vai trabalhar. Chovendo ou fazendo sol, a gente vai trabalhar. Com gripe ou sem gripe, a gente levanta e vai trabalhar. Agora, por que que qualquer sentimentozinho de preguiça, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não jejua, a gente não adora e a gente não está em comunhão com os irmãos? E ainda vem argumentar que isso é hipocrisia? Não, irmão. Não. E agora eu vou te dar um biliscãozinho aqui. Mas é por amor. É por amor. Eu falo isso porque eu amo vocês. A falta de amor silencia o desconforto do conforto. Vai falar para Lutero que a reforma foi falta de amor? Não foi, irmão. Foi amor. Enquanto existem conflitos, é porque tem pessoas que se importam. Se eu não me importasse com você, eu deixo você atolado no pecado e tomando uma decisão errada atrás da outra. Não me importa. Mas o amor que eu tenho por você me obriga a gerar um conflito. E o desconforto do conflito. E o desconforto do conflito. Amém, meus irmãos? Amém. Então, olha só. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com o mundo. Segundo, Daniel fez amigos que também tinham decidido não se contaminar com o mundo. E Daniel orava três vezes por dia. O que a gente aprende com isso? Que nós também temos que tomar decisões firmes para não se contaminar com o mundo. Segundo, o que nós aprendemos? Que nós temos que fazer amigos aqui e não lá fora. Terceiro, nós também precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Orar, ler a Bíblia, jejuar, adorar ao Senhor e estar em comunhão bem vinculados uns com os outros. Amém, irmão? Você recebe essa palavra? Amém.